Música Muito boa tarde então a todos Estamos cá para a apresentação do cartaz das festas da Nossa Senhora da La Sola de 2019 que daqui a pouco o Sr. Jorge Coelho vai fazer memorizadamente e eu começo por o soldado como presidente desta comissão em primeiro lugar e agradecer mais um ano ter aceito ser o tribuneiro de toda esta equipa que está aqui hoje e com isso agradecer-vos também a cada um de vós o trabalho que se propuseram fazer mais um ano já são vários anos que cada um de vós está nesta empreitada sabemos-lhe assim muito difícil mas também muito gratificante e que honra de facto aquilo que são as festas maiores a este nível do nosso município do nosso Conselho da Oliveira das Mês umas festas que extravasam aquilo que é a população do nosso Conselho outras pessoas de outros Conselhos Aquilimíticos já têm a tradição de virem até cá e portanto no auge do verão o Parque de La Salette com uma doença que cuia a característica e com o cartaz que é apresentado não são todas as festas que têm durante tantos dias um cartaz como costumamos apresentar e isso é o mérito vosso a começar pelo Sr. Jorge e acabar em cada um de vós a Câmara Municipal obviamente que ao agradecer a vossa disponibilidade e o trabalho que têm no fundo acompanha e que serve no fundo daquilo que é o trabalho que têm em alguma logística e na ligação que tanto com o nosso gabinete de comunicação a Catarina Reis que também agradeço como o nosso gabinete de eventos com o Dr. Francisco que também já ouvi por aí que têm no fundo está a chegar que têm no fundo também fazem esta ligação à Comissão de Festas mas outros também outros colaboradores do município que sente que é necessário nesse período colaborar e portanto é sempre um momento alto e nós com esta apresentação pública do cartaz das festas de La Salette depois de já ter sido apresentada o conjunto de pessoas desta Comissão no passado é mais um passo nesta caminhada de 2019 e portanto está tudo a correr bem para que à semelhança de outros anos nós possamos dignificar a Nossa Senhora de La Salette as festas que aqui acontecem e que todos aqueles que nos visitam nessa altura possam no fundo sentirem orgulho daquilo que nós fazemos sentirem orgulho no trabalho que vocês desenvolvem muitas vezes já dissemos isso no passado com algumas contrariedades com alguns amargos do Boca andar pelas portas não é fácil ouvir as pessoas muitas vezes que não estão no terreno todos os dias organizar um evento desta dimensão também não é fácil e portanto eu em nome do município agradeço sinceramente o vosso trabalho o vosso empenho e que podem continuar a contar comigo e com este executivo municipal para que as festas sejam o sucesso que todos esperamos portanto Srs. Jósses e a todos vós nosso muito obrigado por estarmos aqui e já com um cartaz pronto apresentar a todos os oliverenses e com isto eu passo a palavra ao Sr. Jorge Coelho que nos vai no fundo promenorizar o que é cada dia de todos estes dias destas festas de Nossa Senhora em relação à noite obrigada então muito boa tarde a todos mais uma vez cá estamos neste lindo cenário que é o do Parque do Parque do Parque de La Salete é um exemplo destes anos que hoje tem sido o pano de fundo da nossa apresentação do programa das festas é um programa que já nos anos anteriores eu tenho dito a mesma frase e vou repetir é um programa que não é maior do que o passo que a gente damos com as partes é um programa dentro das nossas possibilidades e dentro de um certo orçamento objetivo para que as coisas rolem da melhor forma conseguimos este ano fazer penso eu um bom programa exemplo dos anos anteriores embora tivéssemos começado um pouco mais atrasados derivado a parte da Câmara Municipal nos terem digitado um pouco mais atrasados do que em relação aos anos anteriores mas os objetivos até à data estão conseguidos estão realizados e vamos continuar para que nada falte na semana de festas da nossa solidariedade que se avizinha dentro do aproximadamente do mês já estamos aqui todos a trabalhar forte e feio em honra da nossa solidariedade e das nossas festas sempre assim eu vou começar a divulgar então o programa das nossas festas de 2019 que vão então do dia 4 ao dia 10 do dia 4 às 8 horas da manhã começamos com uma augurada às 9h30 temos caminhada por terras da Laça 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 Grande Prémio de Atletismo da Tâmara Municipal da Laça da Laça e do Encontro Nacional de Psicoturismo da Associação Psicoturismo da Laça As 21h às 21h temos a Posição de Belas na segunda-feira dia 5 às 22h temos um grupo oligarense que é mais propriamente a terra aqui do nosso vice-presidente do Loureiro o Megahert na terça-feira temos um dos pontos altos da festa que é a atuação da Rosinha com a sua banda às 22h quarta-feira dia 7 às 22h temos a banda jovem OAN quinta-feira 8 22h noite do FAB ou grupo do FAB ao centro sexta-feira 9 às 8h Alvorada às 22h Silvia Lages quero também dizer que esta Silvia Lages é natural do SEBA mais um artista oligarense nas nossas festas e às 23h a atuação da Iágata com a sua banda no sábado 10h às 8h temos Alvorada 10h temos a recepção e o desfile dos grupos folclóricos pelas ruas tribunais e jardim público às 21h30 festival folclórico como o Ranch Folclor de São Pedro de Roriz de Santo Tirso o grupo de folclor às lavadeiras da Ribeira da Laje ao Eiras e o grupo de folclor da Casa do Porto de Santa Cruz da Madeira o grupo de folclor de São Miguel das Agães Carregosa Oliveira das Meias é o grupo organizador deste festival à meia-noite no Parque de Eventos temos outra noite da Juventude com a DJ Cati mais um artista oligarense e a DJ Sara Santino no domingo 11h às 8h temos Alvorada às 11h temos Missa Soler na Igreja Matriz acompanhada pelos grupos corais da paróquia e presidida pelo Senhor às 15h30 temos Alvorada das Bandas no centro da cidade às 18h a exposição do Triunfo acompanhada pela fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Lajeira das Meias às 21h30 no Coreto temos a Banda de Música do Pinheiro e a Banda Filarmónica Focogenense do Regenjo à meia-noite temos a Descarga de Fogo de Artifícios isto se o tempo permitido na segunda-feira dia 12h às 8h temos Alvorada às 10h desenho infantil no palco principal às 16h tarde-merendas e às 17h temos a atuação de mais um dueto oliveirense que é a Rua do Barro Branco no palco do Largo às 22h temos a Banda do An e à meia-noite e 30h temos o Fogo de Artifício que encerra as nossas festas e os senhores e minhas senhoras foi o programa possível para este ano acho que não nos vai desagradar acho que a maioria da população de Oliveira em Salles vai ficar satisfeito e é para isso que nós estamos a trabalhar temos bastante orgulho em realizarmos estas festas para Oliveira da Zemeix e a nossa população bem-marela termino agradecer mais uma vez a vós todos o que têm feito principalmente este esforço de peditório que este ano não está a ser nada fácil e todo o esforço que nós temos feito uma palavra de agradecimento mais uma vez a todos e que para o ano quem cá estiver vê-se se faz igual ou melhor ainda se possível muito obrigado Aplausos